Boa noite. Boa noite. Senadores da oposição pedem uma CPI sobre corrupção e tráfico de influência no Ministério da Educação. E o governo acelera a liberação de dinheiro. A ministra do Supremo, Carmen Lúcia, pede que a PGR se manifeste. E afirma ver gravidade na suspeita de interferência do presidente Bolsonaro nas investigações sobre o ex-ministro Milton Ribeiro. Uma testemunha bomba depõe na comissão que investiga a invasão do Congresso americano. E diz que o segurança impediu o ex-presidente Donald Trump de se juntar aos vândalos. Uma tragédia no estado do Texas. 51 imigrantes morrem dentro de um caminhão. E numa decisão que contraria a Rússia, a Turquia confirma apoio à adesão da Finlândia e da Suécia à OTAN. O Jornal Nacional está começando. A oposição protocolou hoje no Senado o pedido de abertura de uma CPI para investigar as denúncias de corrupção e de tráfico de influência no Ministério da Educação, na gestão de Milton Ribeiro. Em sentido contrário, para convencer senadores a retirar os nomes da CPI, o governo acelerou a liberação de verbas. O pedido reuniu 31 assinaturas, 4 a mais que o necessário. O líder da oposição, o senador Randolfe Rodrigues da Rede, disse que espera que até amanhã o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, leia o pedido em plenário. A leitura do requerimento é uma etapa necessária para a instalação da CPI. Ontem, Rodrigo Pacheco adiantou que vai examinar o pedido da CPI do MEC rapidamente. Segundo Randolfe, a comissão deve investigar as denúncias de corrupção dentro do Ministério da Educação e também as suspeitas de interferência na investigação. O delegado da Polícia Federal, Bruno Calandrini, que comanda o inquérito, afirmou na semana passada que houve interferência superior na apuração. Hoje, a PF informou que ele foi exonerado do setor que investiga políticos. Segundo a Polícia Federal, Calandrini pediu para deixar o cargo em maio, antes da operação contra a corrupção no MEC, e passará a chefiar outro setor na corporação. Ainda segundo a PF, Bruno Calandrini, no entanto, continuará à frente do inquérito do MEC. Numa gravação telefônica feita pela PF, o ex-ministro Milton Ribeiro aparece contando para a filha que o presidente Jair Bolsonaro ligou dizendo que tinha um pressentimento de que a Polícia Federal realizaria busca e apreensão na casa dele. Por causa dessa suposta interferência na operação, Bolsonaro é alvo de pedidos de investigação no Supremo Tribunal Federal. Ao enviar um desses pedidos para análise da Procuradoria-Geral da República, a ministra Carmen Lúcia citou a gravidade do caso. Considerando os termos do relato apresentado e a gravidade do quadro narrado, manifeste-se a Procuradoria-Geral da República, escreveu a ministra. A investigação em curso, conduzida pela Polícia Federal, pelo delegado Bruno Calandrini, pelo Ministério Público Federal, está sob forte intervenção e forte ameaça. Desde a semana passada, é de conhecimento de todos, em áudio do próprio senhor Milton Ribeiro, de que o presidente da República interveio de forma clara para impedir que a investigação avançasse. Depois da leitura em plenário, os partidos ainda precisam indicar os integrantes da comissão. Não há prazo determinado para nenhuma dessas etapas. Governo e aliados atuam para tentar impedir a CPI. Logo depois que o pedido de CPI foi protocolado, senadores governistas apresentaram requerimentos para que Rodrigo Pacheco cumpra uma ordem cronológica e dê prioridade a outros pedidos de abertura de CPIs que foram apresentados antes. Em outra frente, o Palácio do Planalto tenta convencer senadores a retirarem a assinatura do pedido de CPI e acelerou a liberação de emendas no Congresso. Só em junho, o governo empenhou R$ 5,7 bilhões, mais de um terço de todo o dinheiro das emendas de relator para este ano, o chamado orçamento secreto. O pagamento dessas emendas não exige identificação de quais parlamentares solicitaram a verba nem a distribuição igualitária entre deputados e senadores. Do dia da prisão do ex-ministro até ontem, já foram efetivamente pagos R$ 4,3 bilhões. Um dos principais focos da CPI deverá ser a atuação dos pastores Arilton Moura e Gilmar Santos dentro do Ministério da Educação durante a gestão de Milton Ribeiro. Servidores e prefeitos confirmaram à Controladoria Geral da União e à Polícia Federal que os pastores circulavam livremente no MEC, falavam e negociavam a liberação de verbas em nome do ministro e até exigiam cargos no Ministério. Em depoimento à PF, o prefeito Laerte Dourado, de Jaupassi, em Goiás, disse que no início do ano passado foi convidado para uma reunião em Brasília. No depoimento, Laerte Dourado afirma que o convite partiu de Luciano Mussi, que àquela altura do ano não tinha cargo no Ministério. Segundo a CGU, Mussi foi nomeado para uma gerência no MEC em abril por indicação de Arilton Moura, que teve a nomeação para o mesmo cargo barrada pela Casa Civil. O prefeito de Jaupassi afirmou que o pastor Arilton Moura se apresentou na ocasião como alguém que tinha acesso ao ministro da Educação e que poderia oferecer verbas para o município. O senhor conversou com o pastor Arilton onde? Servidores e ex-servidores do MEC relataram à CGU que Arilton Moura e Gilmar Santos eram vistos com frequência no Ministério. Alberio Rodrigues de Lima, ex-assessor da pasta, afirmou que o pastor Arilton estava vivendo no MEC e a sua presença no gabinete do ministro Milton Ribeiro era tão frequente que chegava ao ponto de atrapalhar os assessores em despachar assuntos técnicos. Os servidores relataram, inclusive, que em maio do ano passado, uma pessoa ligou para o Ministério e pediu para falar com o assessor do MEC, Arilton Moura. Eles narraram que levaram a Milton Ribeiro a preocupação de que os pastores poderiam estar utilizando o nome do ministro e falando em nome do MEC. O caso chegou à assessoria especial de controle interno do Ministério, que sugeriu a adoção de medidas para evitar problemas para a pasta, suspender toda e qualquer interlocução com o pastor Arilton Moura e avaliar se existiam pessoas indicadas por ele para cargos no MEC, caso fossem identificados que se avaliasse a exoneração desses funcionários. A CGU afirma que, apesar da recomendação, Luciano Mussi, indicado por Arilton, ficou no cargo até que as notícias sobre o gabinete paralelo ganhassem as manchetes. O advogado de Milton Ribeiro reafirmou que o ex-ministro não cometeu qualquer ato ilícito e que o andamento e a avaliação de benefícios pelo MEC obedecem a procedimentos formais que impedem o favorecimento de pessoas ou de municípios. A defesa de Arilton Moura declarou que só vai se manifestar nos autos. O Palácio do Planalto, o Ministério da Educação e a defesa de Gilmar Santos não se manifestaram. No Ministério da Saúde, um documento com orientações sobre o aborto foi alvo de críticas e provocou muita polêmica. A diretriz do Ministério ignora as leis brasileiras e motivou uma audiência pública em Brasília. A cartilha foi divulgada no início de junho e começou a valer imediatamente. O documento afirma que no Brasil não existe aborto legal, como é costumeiramente citado, inclusive em textos técnicos. O que existe é o aborto como excludente de ilicitude. Todo aborto é um crime, mas quando comprovadas as situações de excludente de ilicitude, após investigação policial, ele deixa de ser punido, como a interrupção da gravidez por risco materno. A cartilha é uma orientação do governo para médicos e hospitais do país, uma espécie de bula, um padrão de procedimento. Na semana passada, no caso da menina de 11 anos estuprada, o Hospital Universitário de Florianópolis se baseou na cartilha para se recusar a fazer o aborto, alegando que a gravidez já tinha passado de 20 semanas, outro ponto da cartilha. E só fez o procedimento depois da recomendação do Ministério Público Federal. Esta não é a primeira diretriz do Ministério da Saúde questionada. Em janeiro passado, uma nota técnica afirmava que a hidroxicloroquina, que a ciência já havia amplamente descartado, era eficaz contra a Covid-19 e condenava a vacina que a ciência atestou. Depois de muitas críticas de entidades médicas, o Ministério revogou a nota, mas manteve o texto que seguiu permitindo o uso da hidroxicloroquina. Se a cartilha do Kit Covid contrariava a ciência mundial, a atual sobre o aborto passa por cima da lei e ignora o que já decidiram o Legislativo e o Judiciário. A lei brasileira admite o aborto em casos de estupro e risco de vida para a mulher e chama esses casos de aborto legal. Está no artigo 128 do Código Penal, as situações em que o aborto não é punido quando praticado por médico. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de ser o representante legal. E em 2012, o Supremo Tribunal Federal definiu que o aborto em casos de anencefalia, má formação do cérebro, também não é crime. Hoje, depois de toda a repercussão sobre o caso da menina de Santa Catarina e com o prédio cercado por grades, o Ministério fez uma audiência pública para discutir a cartilha. Foram chamados médicos, juristas, representantes de associações parlamentares. Entre os debatedores que falaram, 13 eram anti-aborto e apenas 7 defenderam a realização do aborto de acordo com a lei. Ângela Gandra, secretária nacional da Família, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, insistiu que o aborto é crime. E dessa forma também tem atuado o nosso Ministério da Saúde, de forma coerente, tanto com a proposta do governo, quanto com a completude sistêmica do nosso ordenamento jurídico, tratando o aborto como crime e o estupro como crime. Um erro da secretária, como lembrou Daniela Brauner, da Defensoria Pública da União e coordenadora do Grupo de Trabalho Mulheres. Ela citou o artigo do Código Penal que determina quando o aborto é legal. Então, quando a cartilha afirma que o aborto, que todo aborto é crime, ela vem em total dissonância à doutrina de direito penal. Quando há uma excludente de ilicitude, que é o caso do artigo 128, não há crime. Não se pode dizer que existe crime de aborto legal, porque não é crime. Se o conceito de crime permite fazer aquele procedimento, não é crime. A representante do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais diz que a cartilha pode dificultar o acesso de mulheres e meninas a um procedimento seguro. Esse documento do Ministério da Saúde, portanto, não cumpre a sua finalidade de melhor orientar os profissionais de saúde. E, embora não possua caráter normativo, na prática, pode limitar ou obstar o acesso aos cuidados em saúde de mulheres e meninas em decorrência de sua imprecisão técnica e de sua inconsistência científica, gerando em mulheres e meninas e em profissionais de saúde medo, coerção e uma sensação de insegurança jurídica. Se a redação atual for mantida cotidianamente, vamos testemunhar meninas de 11 anos sem acesso à saúde, como testemunhamos nas últimas semanas no Brasil. Um raio-x da violência no Brasil concluiu que as mortes violentas diminuíram no país, mas elas aumentaram na região norte. Das 30 cidades mais violentas no Brasil, 13 estão na região amazônica. São municípios de populações pequenas em áreas rurais de cinco estados. Rondônia, Pará, Maranhão, Mato Grosso e Amazonas. Só em Rondônia foram 11 assassinatos no ano passado, por causa de conflitos no campo, segundo a Comissão Pastoral da Terra. A diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública diz que há várias explicações para essa violência. Hoje a gente tem uma sobreposição de diferentes conflitos ilícitos, que passa por conflitos ambientais, conflitos fundiários e também hoje uma forte disputa por narcotráfico. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, divulgado hoje, mostra que no Brasil o número de mortes violentas caiu 6%. Foram 47,5 mil. Em 2020, tinham sido 50,4 mil. O Brasil tem menos de 3% da população mundial e mais de 20% dos assassinatos de todo o planeta. Então, ainda que a gente tenha conseguido uma redução, a casa dos 6% das mortes violentas intencionais, o quadro segue muito grave e são quase 50 mil pessoas assassinadas todo ano. De 2020 para 2021, o número de registro de armas passou de 286.901 para 515.253, um aumento de 80%. Pela primeira vez, o Anuário traz dados sobre o crime de perseguição física ou digital, conhecido como Stalking. Foram 27.700 casos em todo o país. Também chamou a atenção dos pesquisadores os registros de violência psicológica, mais de 8 mil. O número de feminicídios caiu 1,7%. Foram 1.341 no ano passado e 1.354 em 2020. Mas os pedidos de socorro no 190 por violência doméstica aumentaram 4%. Essa advogada diz que o número poderia ser ainda maior se o atendimento fosse eficiente. A gente vê um tratamento grosseiro, a gente vê as mulheres sendo culpadas pela violência que elas sofrem. É muito comum as mulheres serem cobradas pelo que elas não fizeram para evitar a violência. Então, ao invés de se questionar sobre o que o agressor deveria ter feito, o que ele não deveria ter feito, fica sempre na conta da mulher. E a gente percebe isso nos atendimentos. O consórcio de veículos de imprensa atualizou os números da pandemia. Oi, Malu. Boa noite. Boa noite, Renata, Bonner. E boa noite para você. Nas últimas 24 horas, o país registrou 294 mortes por Covid. A doença matou 670.900 brasileiros desde o início da pandemia. De ontem para hoje, foram 70.166 novos casos conhecidos. O total passa agora de 32.207.000. A média de casos permanece em alta hoje, de 30%. São 54.695 casos por dia. Alta também na média de mortes, 40% em duas semanas. São 209 óbitos diários. É a primeira vez, desde o início de abril, que a média de mortes passa de 200. Agora, há vacinação entre os grupos etários que podem ser imunizados. 83,66% tomaram as duas doses ou a dose única. E 56,56%, pelo menos uma dose de reforço. Outras informações em g1.com.br barra coronavírus. Renata, Bonner. Obrigado. A seguir, a morte de imigrantes num caminhão nos Estados Unidos. E uma assessora diz que um agente de segurança impediu o então presidente Donald Trump de se juntar aos vândalos na invasão do Congresso. A polícia civil confirmou a morte de três pessoas durante um incêndio ontem à noite na Santa Casa de Belo Horizonte. A nuvem escura tomou conta do décimo andar, onde fica o centro de terapia intensiva. O fogo, segundo os bombeiros, começou após um vazamento de oxigênio seguido de pane elétrico. Desesperadas, as pessoas quebraram os vidros das janelas na tentativa da fumaça sair. 930 pacientes foram retirados às pressas do maior hospital filantrópico do estado, com 100% de atendimento ao SUS. Pessoas em macas, crianças e idosos foram carregados pelos corredores. Foi aquele desespero, desespero grande. Até acompanhantes ajudaram na retirada. A gente chegou a atirar umas quatro pessoas, gente, oxigênio, pessoal muito apavorado. Situação difícil. A avenida em frente ao hospital se transformou em um pronto atendimento improvisado. Colchões pelo chão, medicamentos, pacientes em macas, em cadeiras de rodas. O que eu consegui repassar ali foi um sentimento mesmo de ser útil, de fazer a diferença naquele momento. Os bombeiros controlaram o fogo e pacientes começaram a voltar para os quartos no fim da noite. Alguns foram transferidos para outros hospitais, assim como 11 funcionários que nalaram fumaça. Três pessoas morreram, segundo a polícia civil. Já a Santa Casa confirma duas mortes. Pacientes que não resistiram ao serem transferidos. Um deles, Otávio, de 23 anos, que estava internado para tratamento de câncer. Ele dependia desse trabalho do respirador no momento. Então, devido ao transporte, ocorreu essa fatalidade. Ele estava evoluindo, estava estável, devagarzinho, a gente ia chegar lá. Polícia civil e defesa civil estiveram no hospital hoje. Estas imagens mostram como ficou o décimo andar. Camas, equipamentos... Todos os 50 leitos do CTI do décimo andar estão interditados. A ala está isolada. Segundo a defesa civil, não houve dano estrutural no prédio e os outros 12 andares funcionam normalmente. A direção da Santa Casa acredita que um sistema de segurança falhou. Teria função de cortar alguma corrente elétrica, qualquer problema que tivesse. Como não ocorreu, nós estamos, nesse momento, fazendo a verificação técnica para ver o que pode ter causado esse sinistro. 51 imigrantes morreram presos num caminhão no estado americano do Texas. A descoberta macabra aconteceu quando um homem ouviu pedidos de socorro vindos de um caminhão abandonado nos arredores da cidade de San Antonio, no Texas, ontem. Dentro, as autoridades resgataram 16 pessoas em estado grave, entre elas, 4 crianças. E encontraram dezenas de mortos. O chefe do departamento de bombeiros de San Antonio disse que os sobreviventes tinham sinais de insolação e desidratação e que não havia água e nem ar refrigerado no caminhão. Do lado de fora, a temperatura ultrapassava os 39 graus. As vítimas eram imigrantes que teriam atravessado ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos com o México, escondidos dentro do veículo. Entre os mortos já identificados estão 22 pessoas do México, 7 da Guatemala e 2 de Honduras. A polícia prendeu três suspeitos e investiga a hipótese de tráfico humano. Em um comunicado, o presidente Joe Biden disse que a exploração de indivíduos vulneráveis em troca de lucro é vergonhosa. O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, atribuiu as mortes à pobreza e ao desespero das pessoas na América Central e no México. O México é o principal caminho para quem vem de outras partes da América Latina e busca asilo nos Estados Unidos. Desde o início da pandemia, o processamento desses pedidos de asilo diminuiu de maneira drástica e todos os imigrantes apreendidos na fronteira passaram a ser expulsos imediatamente. Desde março de 2020, foram mais de 1 milhão e 900 mil expulsões. Muitos imigrantes têm recorrido a maneiras cada vez mais perigosas de cruzar a fronteira para entrar no país. As mortes de ontem fazem parte da maior tragédia da imigração ilegal dos Estados Unidos. Uma ex-funcionária da Casa Branca afirmou que o então presidente Donald Trump tentou se juntar à multidão que invadiu o Congresso dos Estados Unidos em janeiro do ano passado. O tom tranquilo de Cassidy Hutchinson não diminuiu o impacto explosivo das revelações da ex-assistente do chefe de gabinete de Donald Trump. A comissão que investiga a invasão do Congresso americano em janeiro do ano passado mostrou que a polícia identificou apoiadores de Trump armados nos arredores do prédio. Cassidy disse que horas antes da invasão, a Casa Branca e o próprio presidente já sabiam disso. E contou que mesmo assim, Trump pediu para o serviço secreto retirar os detectores de metais da entrada do comício que ele fez perto da Casa Branca. Não me importa que estejam armados, eles não estão aqui para me ferir, teria dito Trump. Horas depois, no discurso que fez ao grupo, Trump instruiu os apoiadores. Vou dizer o que farão agora. Vocês vão marchar daqui até o Capitólio. A ex-funcionária disse que nos dias anteriores ao 6 de janeiro, o então advogado de Trump, Rudy Giuliani, a preparou. Cassidy, você está animada para o dia 6? Vai ser um grande dia. O que vai acontecer, Rudy? Ela perguntou. E ele disse, nós vamos ao Congresso, Trump vai estar lá. Ela também contou que nesse período, ouviu Giuliani falar muitas vezes sobre os grupos armados de extrema-direita, que depois lideraram a invasão. E que quando o chefe do serviço secreto não permitiu que Trump acompanhasse os manifestantes, o presidente ficou irritado. Ele tentou tomar a direção do carro. O segurança pessoal do presidente o agarrou pelo braço e avisou, nós vamos para a Casa Branca. Trump, então, tentou atacar o segurança com a outra mão. Segundo Cassidy Hutchinson, a ira de Trump não acabou ali. Ela afirmou que foi até a sala de jantar do presidente na Casa Branca e viu ketchup na parede e um prato quebrado no chão. O mordomo, então, teria dito que o então presidente tinha jogado o almoço longe depois de ver a entrevista do recém-demitido procurador-geral Bill Barr na TV. Fique longe dele por agora. Ele realmente está furioso, teria alertado o mordomo. No Capitólio, a fúria dos apoiadores de Trump encontrava um alvo. Em Forque Mike Pence era o novo grito de guerra depois que o vice-presidente não aceitou pedir que os estados recontassem os votos. Na Casa Branca, Cassidy disse ter ouvido o chefe de gabinete dizer Trump acha que Mike merece isso. No início da tarde daquele dia, Donald Trump postou numa rede social que Mike Pence não teve coragem de fazer o que era necessário para mudar o resultado da eleição. Para a comissão, isso é um indício de que o então presidente tentou incitar violência contra o vice-presidente. No fim da audiência, a depoente afirmou Eu estava enojada. Estávamos todos assistindo ao Congresso ser destruído por causa de uma mentira. Era algo muito difícil de digerir. A Colômbia teve uma tragédia num presídio. 51 pessoas morreram numa rebelião. A penitenciária tinha mais de 1.200 presos e alguns teriam queimado colchões durante um protesto. A seguir, a Turquia muda de posição e passa a apoiar a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN. Um estudo identifica as cidades brasileiras que mais poluem o oceano com plástico. O novo presidente da Petrobras tomou posse hoje. Caio Mário Paz de Andrade é o quarto presidente em três anos e meio de governo Bolsonaro, de Jair Bolsonaro. Ele era secretário de desburocratização do governo federal e substitui José Mauro Coelho no comando da companhia. O mandato está previsto para terminar em abril do ano que vem. No mês de maio, o Brasil criou 277 mil empregos formais. O destaque foi, mais uma vez, o setor de serviços. De janeiro a maio, surgiu mais de um milhão de vagas com carteira assinada. A alta dos juros, principalmente nos Estados Unidos, tem provocado mudanças na economia do planeta, mas não só no mercado financeiro. Nem precisa olhar para os gráficos. As mesas de operações estão cheias de sinais de que o clima mudou. Sim, como a natureza, a economia é cíclica. Dia vira noite, uma estação dá lugar a outra. E para prever quando o tempo vai mudar, a meteorologia dos fenômenos econômicos acompanha o movimento dos juros. Quando a gente está passando por um ciclo de retração econômica, onde o Banco Central tem que expandir, tem que gerar liquidez, fazer a economia crescer, ele normalmente baixa a taxa de juros. E quando ele baixa a taxa de juros, a gente tem aquilo conhecido como um bull market. Bull market, em inglês, é mercado do touro, um animal que ataca de baixo para cima. É uma boa imagem para a tendência dos mercados em tempos de muito dinheiro em circulação. A bolsa, os ativos de maior risco, de maior prêmio, tendem a subir, tendem a valorizar. E agora, neste momento, no mundo inteiro, não só no Brasil, a gente está passando por um momento de bear market. A tradução de bear market é mercado do urso, que ataca de cima para baixo, mais ou menos como os juros golpeiam a atividade econômica. É justamente quando os bancos centrais devem promover aumento na taxa de juros para conter, principalmente, o ímpeto inflacionário. Essa inflação que já está no mundo inteiro, acima das séries históricas mais longas que a gente conhece. As bolsas internacionais já começaram a mudar o ritmo. Emergentes devem sentir mais. Se há menor apetite de risco, as empresas que investiriam no Brasil deixam de investir. Em segundo lugar, nós temos o próprio investimento em Bolsa de Valores. Você pega os investidores internacionais indo à Bolsa de Valores brasileira buscando ganhos. Isso também diminui. O terceiro ângulo em que o Brasil vai sofrer é nas exportações. Com a redução da atividade econômica no mundo, as nossas exportações vão diminuir naturalmente, porque o consumo no mundo diminui. Foi no ciclo do touro que veio o auge das startups. Inclusive no Brasil, essas empresas de tecnologia colocam o crescimento acelerado antes do lucro. Por isso, consomem o dinheiro que tem de olho nas rodadas de investimentos. Com a queda da temperatura, algumas enxugam o quadro de funcionários, adiam contratações e planos de investimento. É que em tempos de urso, uma parte dos investidores prefere hibernarem ativos considerados seguros. Essa gestora de RH ganhou passe para uma dessas empresas em março. Mas aí, a lua mudou. Eu entrei para dar o gás, vamos dizer assim, nos processos de contratação e simplesmente foram paralisando. Depois eu recebi a informação de que eu seria desligada. A nossa intenção não era que acontecesse essas demissões, mas era uma orientação que vinha de cima. Não partiam nem dos sócios, mas de cima. E ficou por aí. Numa pausa para o café, no olho do furacão, o dono de uma empresa que ajuda novos negócios explicou melhor. As novas startups, elas têm que nascer já sabendo que elas vão enfrentar um cenário que vai depender muito mais da sustentabilidade do modelo de negócio dela do que de captações de investimento externa. Tempo de sair com guarda-chuva. O bear market, ele só é bom para o investidor que já tem dinheiro, né, para o rentista. Para aquele investidor que já tem o patrimônio acumulado no banco, porque ele vai fazer o dinheiro dele corrigir em uma velocidade maior. Para a economia real, né, para investir, para contratar, para comprar mais máquinas, para tomar decisões de investimento de longo prazo, o bear market, ele é sempre mais complicado. Então, essa é a conta que, basicamente, a gente tem que fazer. O jogo de xadrez disputado entre as superpotências militares teve um movimento surpreendente nesta terça-feira. A Turquia mudou de posição e decidiu apoiar o ingresso da Finlândia e da Suécia na OTAN. O secretário-geral da Aliança Militar do Ocidente, Jan Stottenberg, confirmou a assinatura de um acordo que abre caminho para a entrada dos dois novos integrantes no grupo. A notícia, naturalmente, vai irritar o governo russo, que vê a OTAN como uma ameaça. A Turquia mudou de ideia depois que Finlândia e Suécia concordaram em considerar preocupações turcas, como a exportação de armas e o combate ao terrorismo. Essa cúpula da OTAN começou hoje em Madri e termina na quinta-feira. Mais cedo, Stottenberg reconheceu que, como consequência da guerra, a maioria das pessoas no Ocidente está pagando mais pela energia, por exemplo. Mas que um preço ainda mais alto tem sido pago pelos ucranianos. Ele disse que as sanções contra a Rússia são, no fim das contas, o preço que vale a pena pagar pela liberdade. Antes, alguns dos chefes de governo que estão na Espanha participaram do encontro do G7. Num comunicado final, o grupo das sete economias mais desenvolvidas do mundo anunciou novas sanções comerciais contra a Rússia, como um teto no valor pago pelo petróleo russo. Os líderes também reagiram ao ataque a um shopping na cidade ucraniana de Kremenchuk, que matou pelo menos 18 pessoas. O presidente francês falou em crime de guerra. Essas imagens divulgadas hoje mostram que a população estava vivendo uma vida relativamente normal. Até que a corrida no parque virou um tormento. O homem se jogou na água. A mulher saiu em disparada. A Ucrânia afirma que o alvo era um shopping lotado. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que o bombardeio é um dos mais vergonhosos ataques terroristas da história da Europa. Autoridades russas apresentaram outra versão para essa história. O Ministério da Defesa afirmou que mísseis de alta precisão foram disparados, na verdade, contra um depósito de armas. E que a explosão das munições teria provocado um incêndio num shopping desativado. Ferida no ataque, essa mulher mandou um recado às mães que foram embora da Ucrânia com os filhos. Fiquem onde estão, em segurança. Não voltem agora. Eu sou de Kharkiv. Fugi para cá faz três semanas. Achei que estaria segura, diz essa outra mulher. Enquanto isso, Putin viajou para o Tajikistão, para o encontro com países da Ásia Central. É a primeira viagem internacional do presidente russo desde o início da guerra. O governo dele espera que essa reunião sirva como um contrapeso ao crescente isolamento econômico e político da Rússia em relação ao Ocidente. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou hoje sanções contra 25 cidadãos americanos. Entre eles, a primeira-dama, Jill Biden, e a filha, Ashley Biden. Os líderes dos sete países mais industrializados do mundo pretendem criar um novo grupo voltado para ações de combate às mudanças climáticas. O objetivo é até 2050 atingir a neutralidade de emissões de gases que agravam o efeito estufa. E a OTAN anunciou hoje a mesma meta de neutralidade. Nem o G7 nem a Aliança Militar divulgaram como pretendem atingir esses objetivos. E ambientalistas criticaram uma outra decisão do G7 de voltar a acionar usinas de carvão para substituir o gás importado da Rússia. Bom, julho está quase chegando e a Helena Marques vai mostrar para a gente agora como é que fica o tempo nesse finalzinho de mês. Boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você e para o Bonner e para você também. A chuva e o frio são os destaques dos dois últimos dias de junho. No Nordeste tem previsão de temporal, com risco de grandes volumes, de alagamentos e de deslizamentos. Amanhã do litoral de Pernambuco até o do Ceará e quinta-feira do litoral de Sergipe até o da Paraíba. No sul é onde os termômetros vão marcar menos. Tem possibilidade de geada na campanha gaúcha amanhã e quinta-feira de lá até o centro do Rio Grande do Sul. Também das serras gaúcha e catarinense até o sul do Paraná. Os meteorologistas não descartam temperaturas abaixo de zero grau em alguns pontos. E o motivo é a chegada à região de um mar de origem polar. O sistema de alta pressão que traz esse ar frio vai atravessar o continente de forma rápida em direção ao oceano, sem passar pelo sudeste e pelo centro-oeste. Isso explica as tardes mais quentes em São Paulo. Hoje fez pouco mais de 24 graus. Amanhã a máxima prevista é de 25 e até o fim da semana vai fazer calor de 28 graus. Só atenção com as noites, as madrugadas e as manhãs, que ainda vão ser frias. Já em Campo Grande, mínimas bem mais altas do que as de São Paulo, entre 16 e 19 graus. E as máximas vão ficar parecidas com as do verão. Amanhã 30 graus e até domingo 33. Tem uma massa de ar quente e seco no centro-oeste e no sudeste, que atinge também o interior do nordeste e o sul da Amazônia. Enquanto as nuvens de chuva ficam restritas às áreas verdes aqui do mapa. Amanhã chuva fraca do norte de Santa Catarina até o Rio de Janeiro, também na Bahia, no Piauí, no Maranhão. E no norte ela vem mais forte no Amapá e em Roraima. A quarta-feira começa abafada, com 24 graus em Manaus e 23 em São Luís. Já em Vitória e no Rio, frio de 13 graus. Em Brasília e em Florianópolis, 12. Em Belo Horizonte, 11. E em Porto Alegre, 9 graus. À tarde, os termômetros não passam dos 16 na capital gaúcha. E em Curitiba, 19 graus. Em Maceió, máxima de 26. Em Belo Horizonte, 27. No Rio, 30 graus. É a mesma temperatura de Goiânia, de Salvador e de Belém. Agora, as capitais mais quentes vão ser Palmas e Cuiabá, com 34 graus. E Teresina, com 36. Renata Bonner. Obrigada, Eliana. A gente volta a se falar amanhã. Um estudo que vai ser apresentado num evento da ONU, identificou as cidades brasileiras que mais poluem o oceano com plástico. Uma das maiores invenções da humanidade se transformou num dos maiores pesadelos ambientais da atualidade. 150 milhões de toneladas de lixo plástico circulam hoje pelos oceanos. Se nada for feito, essa quantidade deverá dobrar até 2050. No Brasil, um estudo inédito mapeou pela primeira vez os caminhos percorridos pelo plástico quando descartado de forma inadequada até chegar ao mar. Pesquisadores do Instituto de Oceanografia da USP concluíram que um terço de todo o plástico consumido no país tem grande chance de parar no oceano. Isso corresponde a quase 3 milhões e meio de toneladas de materiais por ano. De acordo com os cientistas, 67% desses plásticos chegam ao mar pelos rios. Cada um de nós brasileiros produz em média 16 quilos de lixo plástico por ano. De acordo com o estudo, isso vira um enorme problema nas cidades onde a destinação final do lixo não é adequada, onde não há coleta seletiva, onde não se promove o uso de materiais alternativos, retornáveis, em lugar do plástico descartável. O estudo identificou as cidades onde esse problema é mais preocupante. Duas da região norte, oito do nordeste, seis do sudeste e uma do sul. Nós analisamos o Brasil todo e nessa perspectiva a gente consegue ter conclusões bastante robustas em relação às regiões e aos municípios que mais contribuem para essa perda. E aí a gente tem, obviamente, a região costeira pela proximidade, mas também temos regiões que acabam influenciando ou chegando no mar por conta das bacias hidrográficas. Com isso a gente tem a possibilidade de priorizar e direcionar recursos e esforços, não só financeiros, para que essa situação se reveja. Com relação à sustentabilidade, as empresas estão sendo convocadas para fazerem agirem com relação aos seus impactos. Com relação às cidades em si, a gente já tem previsão de ainda nesse ano começar a trabalhar desde capacitação até remodelagem dos processos dessas cidades com relação à disposição dos lixos. O estudo será apresentado amanhã na Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, em Lisboa. 175 países negociam um tratado internacional para combater o lixo plástico. A previsão é fechar um acordo no prazo máximo de dois anos. A seguir, Felipe Toledo conquista a etapa do Rio de Janeiro do Campeonato Mundial de Sul. Morreu no Rio, aos 93 anos, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Célio Borja. O advogado, professor, magistrado e político, foi também presidente da Câmara dos Deputados em 1975, ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo então presidente José Sarney, e ministro da Justiça do governo de Fernando Collor de Mello. Célio Borja passou pela UDN, Arena, PDS e foi um dos fundadores do PFL. 28 de junho é o Dia Internacional do Orgulho LGBT. A data lembra desafios que ainda precisam ser superados, mas também as conquistas, que no Brasil tem recebido o impulso de jovens da chamada geração Z. Quando aparece um emprego, a gente sempre quer saber do salário, dos benefícios, mas para uma geração de jovens tem outra coisa tão importante quanto, ou até mais. Sua escolha não foi para o salário? Não, não foi. Isso eu posso ter certeza, não foi. Tinha outras opções, com salário maior, mas a gente já passa por tanta discriminação ao longo da nossa vida, então dentro do ambiente de trabalho a gente quer que sejamos valorizados para além disso. Vitor cresceu na periferia da Grande São Paulo, conseguiu bolsa para o curso de Direito numa faculdade particular e quis trabalhar para uma empresa que respeitasse a sua homossexualidade. Eu me sinto acolhido e sinto que eu posso desempenhar o meu papel enquanto profissional sem nenhuma barreira, sem ter que me esconder, sem ter que fingir ou mentir para os meus superiores e colegas de trabalho. E não são apenas jovens LGBTI+, que pensam assim. Sempre me incomodou muito ver alguém sendo excluído, alguém deixando de ter oportunidade porque tinha alguma característica específica. Eu não consigo entender por que as pessoas têm preconceito com uma pessoa que simplesmente ama de outra forma. O escritório percebeu que novos funcionários com esse perfil começaram a chegar nos últimos cinco anos. E com eles, a empresa acelerou as mudanças para ter um ambiente mais inclusivo. A linguagem, se essa linguagem era inclusiva, a maneira como a gente age, nosso código de conduta, tudo isso foi validado ao longo desse tempo para que essas pessoas pudessem se sentir acolhidas, para que elas pudessem sentir esse ambiente de segurança para serem elas mesmas. Esse movimento também está acontecendo em outros endereços, explica Reinaldo Bugarelli, que coordena um grupo com mais de 150 empresas comprometidas com o respeito à população LGBTI+. Isso é bom, tanto para atrair talentos, para a reputação delas, como para elas se desenvolverem como um negócio sustentável. É uma fonte de aprendizado e é sempre bom que a empresa abra espaços para isso, para escutar essa juventude. A chamada geração Z é formada por quem nasceu ali por volta do ano 2000 ou depois. Esse pessoal cresceu num mundo que já tinha internet, redes sociais, smartphone. Ou seja, eles sempre foram muito conectados, muito estimulados por informações e num ambiente em que já se discutia a diversidade sexual e de gênero. O resultado é uma geração questionadora, engajada, mais ainda do que os jovens de outras épocas. Marta trabalha numa empresa de varejo. Ela deixou o emprego que tinha antes porque não se sentia tão representada. Era uma empresa bacana, mas eu não via muitas pessoas parecidas comigo. Eu era uma em mil ali. Então eu procurei uma empresa que tivesse uma cultura e valores parecidos com os meus e que me aceitassem como eu sou, porque ficar fingindo nove horas por dia é muito complicado. O escritor Sidney Oliveira é estudioso das gerações. Ele explica que a preocupação com a diversidade já vinha amadurecendo nas gerações anteriores e que esta será responsável por uma transformação. Ela vai transformar essa pauta não apenas numa pauta de discurso de marketing, que a gente vê com muita frequência, mas sim numa pauta de justiça social, numa pauta de realidade social, onde a gente vai ver leis novas, transformações de comportamento, adoção de outras realidades que já incluam essa pauta. Essa geração talvez seja a primeira geração que tem a obrigação e que com certeza irá fazer isso se tornar uma realidade. A afirmação dos direitos das mulheres no Brasil tem produzido uma tendência entre aquelas que decidiram se casar. Naquele dia de 1961, quando Iris Dalva Arruda Peixoto se casou com Oswaldo Barbosa da Silva, o sobrenome dele mudou a assinatura dela. Em 2022, quando o filho deles se casou, Ana Cláudia continuou sendo Ana Cláudia Aparecida da Silveira. Ao contrário da sogra, ela pôde escolher não querer o sobrenome do marido. Eu acho que nós mulheres estamos aí alcançando uma liberdade diferente, né? Então a gente não se vê limitado a algumas coisas. A gente nunca pensou na realidade nesse sentido de se unir e ter que levar ambos o nome um do outro. Não tivemos essa... não foi nem cogitado. É tanto que nós fomos ver isso daí no cartório, quando nos perguntaram. E ali foi de pronto. Foi uma coisa bem natural. A decisão da mulher de não incorporar o sobrenome do homem ao se casar tem se tornado cada vez mais comum. Ao longo das últimas décadas, a legislação trouxe avanços que possibilitaram à brasileira o direito de não ser mais obrigada a fazer isso. E também trouxe ao homem a opção de adotar o sobrenome da mulher. Nos registros dos casamentos heteroafetivos de 20 anos atrás, 38% das mulheres que se casaram nos cartórios optaram por manter o nome de solteira. Esse número passou para 48% em 2021. E nos cinco primeiros meses deste ano, 51% das mulheres decidiram não alterar o sobrenome. Esses nubenses acabam vindo ao cartório, já com a ideia ou de não mudar os nomes de solteiro, ou quando eventualmente aceitam acrescer, ambos acabam acrescendo os sobrenomes de forma recíproca. Quem se dedica a estudar o ser humano explica que a mudança de comportamento vem na esteira da consolidação dos direitos das mulheres. Não há certo e errado, forma apropriada ou inapropriada, ter o nome do marido ou não ter. O importante é as mulheres poderem optar, mas não porque isso é uma obrigação social, não porque se eu fizer isso eu não vou ser incluído na sociedade, ou eu não vou ter o respeito das pessoas. A seleção brasileira feminina de futebol perdeu de virada para a equipe da Suécia. Debinha tocou na saída da goleira e fez o primeiro gol do jogo. Canerid driblou a zaga brasileira e empatou. Hattig, de cabeça, colocou a Suécia na frente. E Blackstanias fez o terceiro ao tocar por cima da Lorena. Esse foi o último amistoso do Brasil antes da Copa América, que começa no próximo dia 8. No surf, o Felipe Toledo venceu o Samuel Pupo e conquistou a etapa do Rio de Janeiro do Circuito Mundial. A capacidade de voar que essa geração brasileira tem é impressionante. É o que todo mundo aqui fica esperando. Essa foi a primeira nota máxima recebida numa final neste ano. Aliás, foi apenas a terceira em todas as oito etapas. Felipe Toledo já tinha prometido um 10 para a decisão e desconfiou que ele viria quando aterrissou. Sabia que ia ser uma nota muito alta, pelo fato de ter sido uma onda grande, de ter sido uma manobra isolada, difícil. Mas eu sabia que estava ali para o 9,80, para o 10, então, porra, que veio o 10 foi lucro. Além da onda perfeita, o líder do Circuito Mundial ainda tirou um 8,67. E com notas tão altas superou o jovem Samuel Pupo, de 21 anos, que estava na primeira final da carreira. Ele merece muito, ele vem me ajudando muito este ano. Merece muito ser o número um, foi um grande amigo para mim. Com essa vitória, Felipe Toledo chega a quatro etapas vencidas no Brasil, no Circuito Mundial de Surf. É algo histórico, três delas consecutivas aqui em Sacuarema. É o rei dessa praia. E, além disso, o título serve como um passo importante na busca por algo inédito para ele. Felipinho ainda não foi campeão do mundo. Bateu na trave ano passado com o segundo lugar. Em 2022, tem dois títulos de etapa no currículo e é mais líder do que nunca. O foco é sempre ganhar, sempre vencer, sempre dar o meu melhor dentro d'água, independente da situação. E, cara, significa muito para mim, significa muito para mim. Eu acho que o melhor ainda foi o último dia, o dia das finais, com muito brasileiro dentro d'água, semifinal 100% brasileira. Só mostra que o nosso país está cada vez melhor, o nosso esporte crescendo cada vez mais, e eu estou muito orgulhoso de fazer parte disso. Parabéns para o Felipe. O Jornal da Globo é depois de Profissão Repórter. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Fala, galera. Beleza? Aqui quem falar é o Diego, do canal Diego Esportes. E estou chegando para te avisar que hoje tem Cruzeiro e Esporte pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E no vídeo de hoje, você vai ficar informado e vai saber tudo sobre esse confronto. As principais e últimas notícias da equipe do Cruzeiro e também as últimas informações da equipe do Esporte. O Cruzeiro, líder absoluto da Série B, quer os três pontos jogando hoje em casa para abrir mais vantagem ainda do segundo colocado. Já o Esporte, vindo de três empates seguidos, mesmo jogando fora de casa, quer a vitória para poder tentar entrar no G4 da competição. Então, se você é torcedor do Cruzeiro ou torcedor do Esporte, já faça o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal. Já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos. E comenta aí embaixo o seu palpite. Porque Cruzeiro e Esporte se enfrentam nesta terça-feira, a partir das nove e meia da noite, no horário de Brasília, no Mineirão, pela 15ª rodada do Brasileirão da Série B, em confronto direto na busca pelo acesso. O time mineiro lidera a competição e busca em ampliar a vantagem na ponta. Já o equipe rubro-negra tenta voltar a vencer depois de quatro jogos sem vitória. Com 100% de aproveitamento em casa, na Série B, o Cruzeiro busca recuperação após a derrota para o Fluminense na Copa do Brasil. Líder com 31 pontos, o time não entrou em campo na última rodada de pontos corridos, mas a rodada foi boa para o time. Já o Esporte está na 5ª posição e ainda tem chance de recuperar espaço no G4, uma vez que a equipe tem 21 pontos, sendo apenas um atrás do Grêmio, que é o quarto colocado. O Leão, contudo, precisa vencer o Cruzeiro e torcer contra o Tricolor para conseguir o feito nessa rodada. Tudo isso em meio à mudança no comando técnico da equipe. Pelo lado do Cruzeiro, em relação ao time titular que iniciou contra o Fluminense, Pesolano terá o retorno importante de Neto Moura, que não pôde entrar em campo pelo Cruzeiro na Copa do Brasil. Por outro lado, a baixa de Rafa Silva, que vinha sendo opção ofensiva principalmente nos jogos do time comandante. Com o incômodo no pé, ele não foi relacionado. Rodolfo e Daniel Junior são as principais alternativas para a vaga. Léo Paz ainda não volta e o Giovanni Jesus será mantido como ala pela direita. A provável escalação do Cruzeiro, então, deve ter o Rafael Cabral, Eduardo Broc, Oliveira e Zé Ivaldo, Bidu, William Oliveira, Neto Moura e Giovanni, Fernando Calezin, Rodolfo e Edu. Já pelo lado do esporte, o rubro negro acertou a contratação de Lisca, mas o técnico só chega ao clube na quarta, e por isso a equipe ainda será comandada pelo auxiliar César Lucena. O zagueiro Rafael Thierry, o lateral direito Ezequiel e o atacante Raiva Negas, voltam após o público e suspensão na última rodada, mas só o primeiro tem vaga garantida na escalação titular. Na contramão do trio, o meio é Giovanni e Sérgio Falk, para cumprir suspensão e também porque está no esporte por empréstimo do Cruzeiro, assim não pode enfrentar o clube. O atacante Jaderson está se recuperando de dores e ainda não reforça o ataque, deixando uma dúvida aí na ponta direita do time. A provável escalação do esporte, então, deve ter o Maílson, Sabino, Rafael Thierry, Sander e Everton, Bruno Matias, Fabinho e Thiago Lopes, Luciano Juba, Mil e Kaique. O jogo de hoje vai ser apitado pelo Leandro Pedro Voadem, vai contar com os assistentes, o Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Causa, no VAR teremos a Patrícia, Wallace Correia Maia. O Cruzeiro, líder, tem 31 pontos, com a campanha de 10 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 16 gols marcados, 5 gols sofridos, o saldo positivo é de 11. Já o esporte, na quinta colocação, com 21 pontos, tem uma campanha de 5 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, marcou 9 gols e sofreu 6. O saldo positivo é de 3. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo, que vençam melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.